irem pro novo alô, agora tá funcionando a gravação beleza, então só voltando a ideia é a gente por isso que é importante o primeiro ponto de pauta é o lúmio que é, a gente tem que sair do lúmio geral pra ir pro nosso lúmio e aí a primeira coisa que a gente tem que fazer além de avisar as pessoas e tal e aproveitar esse momento de transição pra gente colocar e recolocar as discussões da gente ali no novo lúmio, por mais que a gente exporte as coisas os grupos, as pessoas tem que ir e tal e aí a ideia que eu ia propor pra gente que tem a ver com os outros pautas seria primeira coisa em relação a técnica que aí seria bom se o Yuriko pudesse falar dar o ok que o lúmio tá ok e tal explicar mais ou menos como tá sendo essa transição ver o que vai precisar se a gente vai precisar de gente por exemplo de gente do GTI pra cuidar especificamente do lúmio hoje a gente não tá com muitas ferramentas ativas então talvez uma pessoa especificamente pra ajudar o Yuri do GTI coisas do tipo e aí depois das questões técnicas a gente pensar da questão em termos de coletivo a gente tá transferindo pro novo lúmio então associados entrem no novo lúmio do partido pirata não sei o que entrem a gente tá discutindo isso isso esses meses esse mês e tal pra justamente isso fazer uma campanha das pessoas irem pra lá então a ideia desse ponto de pauta era esse mas antes a gente chega nessa parte mais de conteúdo então Yuri você podia explicar como é que tá a transição ou é só porque sei lá eu sou uma pessoa meio leiga nessas coisas então explicar como tá sendo lá uma pessoa ou é só você tem que que Os usuários, ele não exporta não, né? É só os papos. Yuri, eu caí, você pode repetir? O Yuri não disse nada. Ele escreveu no chat. Ah, tá. Ah, foi mal, eu tô perdido, gente, desculpa. Tá, eu vou falar só porque tá gravando. O Yuri instalou o Lume, o servidor nosso, em lume.parteipirato.org. Tem fase de teste, mas já funcionando. E está exportando os dados nos nossos grupos do Lume pra importar pra lá. Fim do relatório. Então... É, essa questão do usuário, é porque eu tinha caído, eu não sei. Os usuários, ele não exporta e não importa pra lá. A gente vai ter que fazer manualmente e tal, com as pessoas, não sei o que. Só confirmando. Bom, no caso, né? Que aí já faz o recadastramento que já está pra ser feito desde 2016. Eu só estava criando um sistema, só que como tudo no Partido do Pirata ficou parado na vida. Então, acho que a gente aproveita agora e já faz esse recadastramento. Já vê... Pede pras pessoas repreencherem a ficha, atualizando o e-mail, o telefone, dados de contato em geral, né? E já vai aprovando. Quem está associado só vai guardando a ficha. Quem é novo associado vai passar pelo processo normal. Porque eu lembro que tinha muita ficha que não tinha nem o título de eleitor das pessoas. Se o Partido formaliza, ela não vira filiada porque não tem o título. Eu concordo com isso também. Que a gente faz o recadastramento agora. Inclusive, tipo, já... Se novas pessoas quisessem se cadastrar e tal, a gente já pega no embalo, assim. De, tipo, pessoas que queiram militar, essas coisas que queiram entrar nos grupos. Aí a gente já aproveita e usa esse perfil do Lúmio pra isso. Inclusive porque... A gente vai ter controle total sobre os perfis, né? Porque agora vai estar no servidor nosso, assim. Né? Acho que é isso. Mas aí essa ideia, essa intenção fica boa mesmo. No caso, quem é associado, acho que teria que fazer a comprovação dos documentos normais ali, né? Porque como não está formalizado, não existe a desfiliação automática quando há filiação em outro partido. Porque a gente não é notificado. E como o estatuto, ele prevê que as pessoas não podem ter sido filiadas em outro partido, acho que, se não me engano, nos últimos seis meses. Seria bom ter a certidão também do PSR. Porque muita gente pode ter saído do partido, ir para o outro lado e agora resolver voltar do nada. É, isso vai ser o recadastramento mesmo, desses processos. E aí pessoas novas e quem está aqui para se filiar há muito tempo, esse tipo de coisa. Quando eu fiz os tópicos e convidei as pessoas, tinha cerca de duzentos e poucos usuários presentes lá no Lúmio. É um número que dá para a gente não só fazer um recadastramento porque tem gente que pulou fora e tal, mas também para conferir, assim. Dá para usar essa transição, o próprio convite de fazer parte do Lúmio e tal, dá para conferir se é membro ou não. E dá para fazer esse recadastramento. Enfim, mas eu acho que então é isso, né? Então a gente precisa... Peraí, o Lúmio... É, exatamente. Rituais de aprovação do partido, contestação e tal. Assim, eu acho que a intenção é essa, assim. Somente em voltar, assim, depois de um, dois, três anos, voltar ativa do partido faz com que as pessoas tenham que... Tipo, parte de todos os lados a gente vê quem que são as pessoas associadas ou não. É... Desde 2001, eu fiquei pensando que, tipo, os caras tinham visão, assim. Sei lá, o PSL em 2001... Eu acho que o Bivar saiu com a campanha em 2002, enfim. Então a sugestão aqui é a gente aprovar uma campanha de comunicação para a migração para o novo Lúmio com a parada de recadastrar as pessoas. Então... E aí talvez seria interessante ter um espaço nesse Lúmio aberto para usuários novos. Que a gente tenha um controle, mais ou menos. E... E ali a gente consiga fazer alguma triagem também. Não sei. O que vocês acham, assim, de ter um espaço de discussão para o pessoal que tem contestação, sei lá. O pessoal que tem que testar no partido. Que acabaria sendo, tipo, um fórum nosso. Um fórum que nem foi em algum momento sim e tal. Que... E aí passa o grupo no Facebook, o Telegram, tipo, sei lá no Lúmio. O que vocês acham? No caso, ele substituiria o Taiga também? Porque é o espaço para contestação e tal. Acho... E eu acho até melhor, porque... As pessoas não ficam acessando o Taiga todo dia para ver se tem uma nova pessoa querendo se associar para poder contestar. Só vai descobrir que a pessoa associou depois que ela já está associada, né? Então seria bom estar no espaço que é mais fácil a visualização. E o Lúmio seria perfeito para isso. É, esse é um bom ponto. O Taiga não é espaço que você faz. É, verdade. Esse é um bom ponto até para a gente deixar as coisas dinâmicas. de uma plataforma centralizada para tudo. É, o... Tá, mas só colocando, Yuri. Tipo, você colocou... Telegram, Lúmio, Wiki, Taiga, Facebook, etc. Então, beleza. Mas a gente está instalando o Lúmio. Então, talvez, o Lúmio, você acha que seria esse lugar centralizado? É uma plataforma que... Porque a gente já usou o Lúmio para fazer trocentas mil coisas. Eu vi que ele foi desenvolvendo esses anos todos em termos de votação, em termos de marcação de reunião, um monte de coisa. Hoje em dia, o Lúmio é um fórum bem completo, eu acho. Mas, então, a gente usar o Lúmio para isso pode realmente ser uma boa, assim. Mais do que o Telegram, porque também, na minha opinião, né. Porque o Telegram, é... Eu acho que comunica... Não sei, eu acho que comunica... As pessoas têm... Tipo, as pessoas também largam comunicadores, não sei. Mas, enfim, então, o Lúmio, a solução é do Lúmio ser essa plataforma centralizada, assim. Só para saber. E, sim, pirata, ele está morto em definitivo? Olha, acho que sim, Caleb. Há um tempinho. A proposta que eu tinha colocado em 2016 para o Lúmio, era de que ele poderia, inclusive, deliberar a própria alteração da plataforma de comunicação. Então, talvez, para te dar mais um... Eu estava olhando aqui, é dia 28 de fevereiro que faz a mudança do Lúmio. Então, dia 28 de fevereiro tem que estar... Deveria estar funcional já outro ambiente. O que você acha da gente fazer essa migração para o Lúmio, enquanto está ali, passar para outro lugar? Uma coisa que eu cheguei a pensar é que, assim, mesmo que a gente migre para o Lúmio, e, sei lá, e o Yuri consiga achar uma plataforma melhor e tal, a gente, esse recadastramento no Lúmio já vai ser o processo da gente ter contado as pessoas para elas migrarem. Então, sei lá. Se a gente acha uma plataforma, tipo, XYZ, a gente vai começar a usar a XYZ, mas como a gente estava fazendo tudo no Lúmio, é só a gente falar assim, ah, não, agora a gente vai ter essa migração... Eu acho que as pessoas não vão ficar, tipo, sectárias em querer ficar só no Lúmio, porque sim, assim. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente precisa... Provento começar a movimentar o nosso Lúmio, porque ele já faz esse recadastramento, porque aí, quando achar a plataforma, a gente já tem as pessoas para substituir, porque, senão, a gente pode deixar a plataforma e esperar instalar, esperar as pessoas irem, essas coisas e tal. É, é tudo questão de hábito, né? Quando o Lúmio foi parando de ser utilizado, com menos propostas, menos pessoas foram acessando e tudo foi dando menos repercussão. E cria-se o hábito de acessar, cria-se o hábito de discutir por ali, ao invés de ficar falando em milhões de grupos do Telegram, tende a fluir mais. E aí a pessoa passa a ter o hábito de todo dia olhar o Lúmio, mais de uma vez por dia olhar o Lúmio. E, assim, ela tem acesso também às associações de quem está tentando, quem não está. O esquema é esse mesmo. Esse link que eu mandei aí é um projeto de... um escopo de sistema que eu tinha feito tem 3, 4 anos já, e... O pessoal tinha dito que ia fazer de construir, e não saiu do lugar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto